Já estamos de volta para falar sobre política. Paulo Roberto já está por aqui. Boa tarde, Paulo. Tudo jeito, tudo bem? Tudo, seu controle. O sol deu o ar da sua graça agora. Finalmente, depois de umas 15 horas chovendo sem parar. Pois é, foi muita água em Campina. A sorte é que aquela chuva fina, porque se fosse uma chuva grande... Molhou a terra direitinho e deu uma esfriada no tempo. Hoje, às 4 da manhã, eu vi 18 graus em Campina Grande. Fazia tempo que a gente não tinha uma temperatura tão baixa. Mas já deu uma esquentadazinha boa. Pois bem, vamos à política. Quando qualquer um de nós está em dificuldade financeira, o que é que faz? Você corre a um banco para buscar um empréstimo, para resolver a situação? Ou procura quem? Um amigo, um parente ou um amigo, não é? O Alberto Fernandes, presidente da Argentina, é ou não é amigo de Lula? Sim. Amigo de Lula. A situação na Argentina apertou, eles foram procurar quem? Procurar Lula, que é amigo dele, que ele visitou quando Lula estava preso em Curitiba. Foi o quinto encontro entre os dois no dia de ontem. O Alberto Fernandes veio quatro vezes ao Brasil nesses seis meses e Lula foi uma vez à Argentina. Então, conversa não faltou. Aliás, a chamada visita de Estado, ela tem suas características próprias. Tanto que o presidente argentino, ele foi ao Planalto e ao Itamaraty. Depois foi ao Congresso e foi ao Supremo. Ou seja, visitou Rodrigo Pacheco e visitou também Rosa Weber. No papo com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, houve o pedido para que se chegar alguma coisa lá pelo Congresso, que se facilite a votação, para dar uma ajudazinha à Argentina, que a situação não é nada boa. Pois é. Vamos à agenda do presidente Lula para hoje? Bora. Começou com a conversa ao pé do rádio, lembra? Lembra dessa lei? Lembro. Fez a live hoje, às oito e meia da manhã, conversou com o pessoal. Eu acho que vai ficar sendo às terças-feiras mesmo. Depois, aconteceu a cerimônia de lançamento do Plano Safra, 23, 24, no Palácio do Planalto. E aí o governo está anunciando algo em torno de 430 bilhões de reais para o agronegócio. Lula quer se aproximar desse pessoal. Tem muita gente aí que era muito ligada a Bolsonaro e sabe que tem alguns que procós. Às três da tarde, Márcio França estará em audiência em despacho com o presidente no Palácio do Planalto. E a agenda será concluída por volta das quatro e quatro e meia com Flávio Dino, ministro da Justiça e da Segurança Pública. Brasília está fervendo agora com o depoimento do coronel da ativa do Exército Brasileiro, Jean Laouande. Quem é esse cidadão? É o cidadão que trocava figurinhas com o Mauro Cid, então ajudante de ordens da Presidência da República. Com a quebra do sigilo telefônico do Mauro Cid, viu-se ali as mensagens, a troca de mensagem de WhatsApp, e muitas conversas eram com esse cidadão que está depondo agora na CPMI dos Atos do 8 de janeiro. Ele assistia ao início, cerca de 40 minutos, e ele tem o direito de ficar calado, mas está sendo colocado ali no canto da parede por deputados e por senadores. Para muitos, uma situação humilhante. Teve um deputado agora há pouco que chamou o coronel de lixo das Forças Armadas Brasileiras. Quer dizer, umas coisas assim que o pessoal às vezes passa do limite, porque sabe que tem câmeras ali filmando e mostrando para o Brasil todo. Esta terça-feira marca também a retomada do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. Já explicamos aqui, não custa nada lembrar mais uma vez as pessoas, que às terças-feiras a sessão do TSE começa às 7 da noite. Normalmente vai até 10 horas, 22 horas. Mas o relator desse processo de Bolsonaro, o ministro Benedito Gonçalves, já anunciou que se for preciso, vai até 11, vai até meia-noite. E o que é que pode acontecer hoje? Pode ser formada a maioria, você vê a imagem do TSE, pode ser formada a maioria já considerando Bolsonaro indiregível, mas também pode ser que não dê tempo, seja apresentado o voto do relator e alguém peça vista, pedindo vista para um povo. Essa não é como a sonha não, essa sessão aí. Essa sessão é 7 da noite. Ela começa. Nas quintas-feiras, normalmente, começa às 10 da manhã. Nas terças-feiras, o horário é 7 da noite, 19 horas de hoje, retomada desse julgamento. Bolsonaro já deixa a entender nas entrelinhas que acha que vai ficar mesmo inelegível. Os seus aliados dizem que isso é um tiro no pé das oposições, que o PL e o bolsonarismo têm quadros competentes para se candidatar, caso o ex-presidente não possa. Esperar, né? O que é que chama a atenção de ontem para hoje também? É uma decisão do Supremo Tribunal Federal, confirmando, ou seja, achando que é constitucional, que pode continuar acontecendo, aquele desconto na pensão do INSS. Morre o titular de uma aposentadoria, fica a pensão para o viúvo ou para a viúva. Essa pensão ficava integral, os 100%. De 2019 para cá, com aquela reforma da Previdência, ela fica de metade a 60%, vai acrescendo dependendo do número de filhos, de dependentes. Então, se o cidadão recebe o teto, vamos dizer, de R$ 7 mil, uma hipótese do INSS, ele morre e não tem nenhum filho, era só ele e a esposa, ela vai ficar recebendo 60%. 50%, que é a metade, mais 10%, considerando-se uma dependente que ele tinha. Então, isso foi confirmado, havia demandas judiciais. O Supremo definiu que redução de pensão por morte do cônjuge é constitucional. Já escutei, vi hoje nas redes sociais, muitas manifestações do pessoal reclamando da decisão do Supremo. Ah, o ministro do Supremo tem sua Previdência própria, não sabe, imagina o cidadão que é doente ou a senhora que é doente. Morre o marido, ela vai ter a pensão cortada pela metade, vai passar necessidade para comprar remédio, para pagar plano de saúde e tal. Essas coisas no nosso Brasil acontecem e decisão judicial você, mesmo inconformado, precisa obedecer. Se cumpre, né? O pior que quando é do Supremo, antes o pessoal recorria ao Papa, lembre-se disso. Hoje não pode mais, né? É verdade. Então, acabou o assunto. Pois bem, vamos às questões do nosso Estado da Paraíba. O governador João Azevedo anunciou ontem que a folha desse mês de junho será paga quinta e sexta. quinta-feira, dia 29, aposentados, pensionistas e reformados da PM. Sexta-feira, todo mundo da Atila. Terminal mês com dinheiro no bolso. São Pedrito, aí, festa de São Pedro, todo mundo com dinheiro no bolso, que é bom. Não faz mal a ninguém. Encerramento do São João. Não faz mal a ninguém. E a cidade continuou cheia, né? Ah, sim. Muito cheia, gente ainda por aqui e pessoas esperando o último fim de semana. E estão falando aí que amanhã e depois no Parque do Povo deve ser o maior público. Até pelas atrações. Esperar, né? Esperança fazendo também uma grande festa, estamos vendo aí. Vivemos ao seu Valença, teremos Zé Ramalho esperando. É verdade que Zé Ramalho não quer mais cantar por aqui. Olha as notinhas de 50 ali, as oncinhas. Eita! Pagamento do Estado. É bom demais. Tem uma história que Zé Ramalho teria dado uma aloprada com o maior São João do mundo. Não sei se procede ou não. É, tem essas histórias aí. Eu prefiro cantar Esperança, não sei o que é que houve em épocas passadas, mas de todo modo, a nossa saudação ao pessoal da Esperança, onde temos uma grande audiência. Verdade. A gente quer se solidarizar com o ex-deputado Guilherme Almeida, faleceu a senhora, mãe dele, Iara Figueiredo de Almeida, temos uma imagem dela, filha do ex-governador e ex-senador Argemir de Figueiredo. Sim. Dona Iara estava com 92 anos de idade, sofria de mal de Alzheimer, nos deixou ontem. O sepultamento acontece hoje no Campo Santo, Parque da Paz, eu comecei agora há pouco com o ex-deputado Guilherme Almeida, que como os demais familiares, todos estão muito sentidos com essa queda. É verdade. E tem uma história bonita, aí o Amor venceu, porque era uma guerra política entre os dois grupos, Argemiristas. Argemir de Figueiredo e Elpidio de Almeida. Elpidio de Almeida. Aí houve o casamento. O casamento. O filho de Elpidio com a filha de Argemir, é isso ou foi o contrário? É. Exatamente. Orlando Almeida com a filha de Argemir de Figueiredo, né? E eu que conheci, acho que você conviveu também com o deputado Orlando, gente fina, né? Foi vice-prefeito de Ronaldo Cunha Lima eleito em 68. Quando o Ronaldo foi cassado, o Orlando assumiu a prefeitura, ficou pouco mais de um mês, dois meses também, saiu, porque houve intervenção federal na época em Campina Grande e Dona Yara viveu toda essa situação e Guilherme herdou a verve política da família do pai e da mãe e foi deputado estadual aqui na nossa Paraíba. Boca maldita de hoje. Eita, vamos embora. Você sabe que a Polícia Federal fez busca e apreensão nos endereços de um ex-assessor de Arthur Lira, que encontrou dinheiro, fatos comprometedores, aquela história de kits de robótica, que estão chamando de kits de robótica. E a questão de hoje no calçadão era como é que Arthur Lira vai reagir a essa pressão que está havendo, porque dizem que quem está por trás disso, né? O governo estaria insatisfeito com os procedimentos de Arthur Lira e fica essa guerra. Arthur Lira estava ontem em Portugal, já deve ter voltado ao Brasil, chegado aqui durante a madrugada. Tem todo esse kiproco que repercute na imprensa e o que se pergunta é como vai reagir Arthur, o todo poderoso primeiro-ministro Arthur Lira. O fato é que ele é uma bomba chiando, né? Sabe muito e tem poder. Meu amigo. Sabe muito e tem poder. E o governo tem seus interesses também, não quer ficar atrás. Eles já dizem nos corredores de Brasília que Arthur Lira acha que Flávio Dina, que está articulando toda... Flávio Dina tem um despacho hoje com o presidente da República no fim da tarde. Quando a Federal chega hoje na porta de alguém, isso foi Flávio Dina, embora haja ordem judicial, mas o pessoal diz logo, olha, quem manda na Polícia Federal é o Ministério da Justiça, é o ministro Flávio Dino. E tem toda essa confusão. Isso não é bom para o Brasil, porque fica essa guerra, quem pode mais, quem faz isso, tu faz isso. Isso não pode interferir no governo, né? Na governabilidade. Na governabilidade. E agora há pouco também, só para a gente concluir, o deputado Agnaldo Ribeiro, que é o homem que está cuidando aí dessa reforma tributária, mais uma vez reunido com autoridades da República, explicando o que propõe e as discussões estão avançando. Reforma tributária. Parece que finalmente vai sair, né? Quem sabe quando, nem como, que dizem que só os serviços terão um aumento de mais de 170% na carga tributária, significa o quê? A senhora que vai fazer uma unha, pé, depilação, cabelos, esses serviços todos terão uma carga tributária aumentada e reflete no preço final para todo mundo. Eu jurava que hoje não tinha boca maldita, porque depois de 15 horas de chuva e frio, aquele calçadão funcionou de manhã. Então, a papa 5 da manhã já começa. A papa esquenta tudo. Alguns trocaram a papa nesse período pela canjica, né? Mas faz o mesmo efeito. É a fumaça do mesmo mundo. Até amanhã.